Atos capítulo 2, versículo 1. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui importante para a gente contextualizar. A Bíblia é dividida em duas partes, velho testamento e novo testamento. Velho testamento é antes de Cristo, novo testamento é depois de Cristo, correto? O novo testamento tem quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Jesus andando entre as pessoas, vindo aqui em carne e osso, andando, fazendo grandes obras, morrendo pelos pecados da humanidade e ressuscitando. Depois dos quatro evangelhos, entra Atos. Aí estamos. Então, aí em Atos capítulo 2, Jesus já tinha vindo em carne e osso, já tinha feito grandes obras, já tinha morrido em uma cruz, já tinha ressuscitado. Em Atos capítulo 1, ele subiu para o céu, agora nós estamos em Atos capítulo 2. Então, aí estamos em Atos capítulo 2. Amém? Maravilha. Então, olha só, o que diz Atos capítulo 2? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles, em um som de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram aleluiados, cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, eles concediam que falassem. Olha só, gente, o que aconteceu? Jesus subiu para o céu, o Espírito Santo desceu sobre o povo que estava assentado em uma casa, e na hora que o Espírito Santo desceu, eles ficaram espiritados. Eles começaram a falar em línguas. Foi isso que aconteceu, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu ali. Amém? Amém. Tá, vamos continuar. Aí, sabe o que aconteceu? Olha no versículo 13, vamos pular para o versículo 13. Atos capítulo 2, versículo 13. Olha o que que diz aí, ó. Então, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então, olha só, gente, o que que aconteceu? Quando esse pessoal que estava sentado na casa, recebeu o Espírito Santo, começou a falar em línguas, o povo lá fora, começou a criticar. Você imagina, a gente está aqui orando em línguas, aleluiado, e o povo lá fora, começa a falar assim, e essa turma aí, eles estão embriagados. Eles beberam. Sabadão à noite, ó, eles beberam. Por isso que eles estão falando desses trem estranho, né, que a gente não está entendendo. É isso que aconteceu aqui em Antos 2, 13. Tá? Olha o 14. Então, se levantou Pedro, com os onze, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Ah, era em Jerusalém que estava acontecendo isso. Certo? Era em Jerusalém. E todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai-se nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, nessa hora do dia. E aí ele começou a pregar o Evangelho. Então, olha só, o que aconteceu? O Pedro estava no meio daquele povo ali, que estava no Goiá. E a turma lá fora estava criticando. O Pedro levantou e falou assim, Gente, escuta o que eu vou falar, a gente não está embriagado, vou explicar o que é que está acontecendo para vocês. E Pedro começou a explicar. E ele começou a pregar o Evangelho para aquela turma que estava lá fora, criticando nós aqui em que a gente estava de fogo. Ele começou a pregar o Evangelho. Essa pregação de Pedro vai até o versículo 36. Então, vamos lá no versículo 36, para ver a reação desse povo. Olha o versículo 36. Aquele povo que escutou essa pregação de Pedro, eles têm uma reação. Olha a reação que eles têm aí. Ai, desculpa, é versículo 37. Desculpa. Versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se o coração. Epa, espera aí. Gente, o que é coração compungido? Que trem que é esse? Hã? Quebrantado. O coração deles ficaram quebrantados. Depois de ouvir o quê? A pregação de Pedro. Aquele povo que estava lá fora criticando, depois que ouviu Pedro pregando aqui, eles ficaram com o coração quebrantado. E aí, eles fizeram uma pergunta. Olha aí, ó. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. O que faremos? Olha que pergunta gostosa de você ouvir de alguém que você prega o Evangelho. Imagina que top você pregar o Evangelho para alguém e o cara fala assim, cara, eu entendi o que você está falando para mim. O que eu tenho que dar agora? Essa é a pergunta. Essa é o tipo de reação que a gente quer ouvir das pessoas que a gente prega o Evangelho. E aí, no versículo 38, Pedro responde essa pergunta para eles. Olha aí comigo, ó. Respondeu-lhes Pedro, aceitem a Jesus como único o suficiente Salvador e serem salvos. Amém? Não. Não. Não esperto. Ah. Olha só. Arrependei-nos. O que mais? Cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para a dimensão dos vossos pecados. O que mais? Vocês vão receber o Espírito Santo. Ah. É assim que faz. Márcio, para tudo. Para tudo. Não estou entendendo, Márcio. Você está nos dizendo que na igreja primitiva, as pessoas que se convertiam, elas não aceitavam Jesus como único o suficiente Salvador? Exatamente. Na igreja primitiva, as pessoas que se convertiam, eles não aceitavam Jesus como único o suficiente Salvador. Eles se arrependiam. Eram batizados. E recebiam o Espírito Santo. É assim que faz. Então, se entra uma pessoa por aquela porta aqui agora, e chega para nós e fala assim, ô, eu quero ser salvo, eu quero ser batizado. O que eu tenho que fazer? O que a gente vai falar para ele? Que ele tem que aceitar Jesus? Não. O que a gente vai falar? Arrepender. O que mais? Você bate o dado. O que mais? É assim que faz. Então, você está lá no seu trabalho, ou na escola, ou tomando um café com seus parentes, que não são convertidos. aí você, de repente, conta um testemunho, que você teve uma experiência com Deus, que você se converteu, e tal, 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 e eles perguntam assim para você, o que eu tenho que fazer? Você vai falar o que para ele? Lá na escola, no trabalho, ou para o seu parente? Ele tem que se arrepender. Ele tem que ser batizado. Ele tem que receber o Espírito Santo. É assim que faz. Simples assim. Simples assim. Quando uma pessoa se arrepende, é batizada, e recebe o Espírito Santo, ela nasce de novo. E esse novo nascimento é poderoso. Por quê? Porque as coisas velhas ficaram do passado. Acabou a velha vida. O palavrão, a mentira, a imoralidade, a fornicação, o sexo antes do casamento, o adultério, o alcoolismo, as drogas, os vícios, o cigarro, a velha vida, a má conduta, a rebeldia, a desobediência, o pecado. Tudo isso se torna coisa do passado. Porque agora nós nascemos de novo. E esse novo nascimento regenera a nossa vida. Amém, irmãos? Então, para nascer de novo, é simples assim. se arrepender e ser batizado e receber o Espírito Santo. Só que aí, quando a gente nasce de novo, sabe o que muita gente fala para mim? Márcio, por que que depois que eu nasci de novo, parece que começou uma azul luta na minha vida que eu nunca tive antes? Por que que depois que eu me arrependi e fui batizado e recebeu o Espírito Santo? Parece que começou uma estriculação na minha vida que eu nunca tive antes. Por que, Márcio? Eu vou te explicar por quê. Em Gálatas 5,17, fala que agora nós temos uma luta que nós nunca tínhamos antes. A luta do Espírito contra a carne e da carne contra o Espírito. A gente nunca teve essa luta antes. A carne ganhava todas. Antes, nós éramos escravos da carne. E nós não tínhamos chance nenhuma contra o pecado e contra a carne e contra o maluco. Porque nós éramos escravos. Só que agora, nós passamos para o tímido Espírito. E o tímido adversário, ao respeito da regra, eles dão o cabelado. E aí, começou um conflito interior dentro de nós. Obedeço ou não obedeço? Faço a vontade de Deus ou não faço? Pé com o pé. Começou um conflito. Começou uma luta, uma articulação dentro de nós. Da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne. Então, depois que você nasceu de novo, a carne está aí dentro de você. Só que o Espírito também está aí dentro de você. São dois leões, qual você alimentar para ganhar. Olha só, pega isso que eu vou falar. O Espírito vive de convicções. A carne vive de sentimentos. São dois leões, qual você alimentar para ganhar. Então, o que a gente tem que fazer? Cortar o alimento do leão errado. Corta o alimento do leão errado. Deixa ele passar fome. Sabe as coisas que alimentam a sua carne? O seu homem natural. O seu homem natural. Corta o alimento dele. E alimenta o Espírito. Faz sentido isso para você? Mas, Márcio, tá, entendi. Então, o Espírito que habita dentro de mim, ele se alimenta de convicções, não é isso? É. Tá, e como é que faz para alimentar essas convicções? Eu te dou cinco passos práticos e gratuitos para você alimentar o leão correto, para você alimentar suas convicções. Primeiro, Bíblia. Quando você medita nas Escrituras, você fortalece as suas convicções. Segundo, oração. Quando você tem uma vida de oração e consagração ao Senhor, você alimenta as suas convicções, você alimenta o leão correto. Terceiro, jejum. Quando você jejua, você alimenta o leão correto. Irmão, quanto tempo faz ser um jejum? Tá vendo? Aí depois ele reclama que não vence a carne. Deus pegou você hoje. Agora que eu falei, como o Espírito Santo falou? Quarto, louvor e adoração. Quando nós cantamos a música de Deus, louvor e adoração, nós fortalecemos as nossas convicções. Quinto, comunhão com os irmãos. Quando nós nos reunimos assim como nós estamos aqui hoje, nós fortalecemos as convicções uns dos outros. Você entende? Igreja não é o clube onde os associados vão no final de semana. Igreja são pessoas que nasceram de novo e se reúnem para fortalecer as convicções uns dos outros. Só que é assim, irmão. Se você não planejar, você não vai ler, você não vai orar, você não vai jejuar, você não vai adorar e você não vai vir aqui com a minha coisa. Sabe por quê? Porque o teu crescimento tem que ser intencional. Ninguém se santifica por acidente. A tua santificação tem que ser intencional. Ninguém cresce por acidente. Então, a gente tem que planejar e viver isso de propósito. Eu planejo ler a Bíblia. Então, eu planejei e eu executo isso de propósito. Eu planejei e jejuar uma vez por semana. Então, eu vivo isso intencionalmente, de propósito. Eu não espero sentir. Eu planejo e executo de propósito, querendo por querer. Eu planejo a minha semana para eu vir aqui nas reuniões. E aí, eu executo isso de caso pensado. Eu imagino, eu vou nas reuniões. Eu planejo, escrevo. No domingo à noite, na quarta à noite, na sexta à noite, eu não vou fazer nada. As outras coisas, eu faço na quinta, eu faço na terça, eu faço na segunda. Mas na quarta, na sexta e no domingo, eu estou aqui, porque eu planejei e eu vou executar isso de propósito. Intencionalmente. Entende? A nossa comunhão, ela tem que ser intencional. Ninguém se recolhe por acidente. Tem que ser planejado, consciente. Eu não vou fazer aquilo, porque agora eu estou aqui. Agora, por que que nós viemos aqui? Porque isso aqui é um clube de amigos? Não, muito mais do que isso. Nós somos igreja. Nós nos reunimos para fortalecer as convenções uns dos outros. E quando nós fazemos isso, esses cinco passos práticos, e a gente executa isso de propósito, a gente fortalece o leão correto. e mata o leão errado. Mas, Márcio, eu não sinto de orar. Eu não sinto de jejuar. Eu não sinto de ir na reunião. Então, o nome disso é autossabotagem. Autoboicote. A tua carne, em sociedade com o teu neocortex, está sabotando a tua santidade, a tua salvação. Porque a tua carne, em sociedade com o teu neocortex, são inimigos da tua salvação. Eles querem que você vá para o inferno. Por isso que Jesus disse assim, quem quiser me seguir, merece a si mesmo. Porque esse é o inimigo. Faz sentido isso para você? Mas, Márcio, deixa eu fazer só a mesma pergunta. Faz, irmão. A minha pergunta é o seguinte, Márcio. Se eu ler a Bíblia sem sentir, é hipocrisia. Se eu vou na reunião sem sentir, é hipocrisia. Se eu jejuo sem sentir, é hipocrisia. Não, irmão. Você está confundindo as coisas. Isso não é hipocrisia. Isso é senso de responsabilidade. Porque, olha só. Tinha uma época, em 2015, eu moro em Alunos, né? E eu comecei a trabalhar em uma empresa em Paulo, que é uma outra cidade. Uma empresa de tecnologia. Só que eu entrava às oito horas da manhã. Só que para eu entrar às oito da manhã, eu tinha que acordar às seis, tomar banho, tomar café da manhã, pegar um ônibus às sete, para eu chegar às oito, no trabalho. Agora, olha bem com a minha cara, irmão. Você acha que eu sentia de acordar todo dia às seis horas da manhã? Não, velho. Lógico que não. Lógico que não. Eu sentia de ficar dormindo até 11 horas da manhã. Até meio-dia. É isso que eu sentia. Mas eu nunca perdi um dia de emprego por causa desse sentimento. Eu levantava e ia trabalhar. Ah, Nárcio, você é hipócrita. Não, isso não é hipocrisia. Isso é senso de responsabilidade. Então, como nós, você percebe que nós somos extremamente responsáveis com a nossa vida profissional, mas nós somos irresponsáveis com a nossa vida espiritual. por quê? Não faz sentido. E aí a gente deixa o neocórtex criar esses argumentos. Ah, isso é hipocrisia. mas ir trabalhar sem sentido, não é? Você entende? Então, eu vou trabalhar porque é minha responsabilidade, porque eu tenho a responsabilidade. E eu leio a vida, eu jejua, eu prego o Evangelho, eu venho a uma reunião porque é minha responsabilidade. Eu tenho senso de responsabilidade profissional, mas eu também tenho senso de responsabilidade espiritual. Se eu sou responsável com o meu trabalho, eu também sou responsável com o Reino de Deus. Então, o mesmo senso de responsabilidade profissional que eu tenho de ir trabalhar, faça chuva ou faça sol, até mesmo que chova, camivete, eu vou trabalhar. Então, é o mesmo senso de responsabilidade que eu tenho na minha vida com Deus. Isso é um discípulo. Isso é um discípulo de Jesus. Alguém que tem esse compromisso, esse senso de responsabilidade. E essa chavinha, irmão, ela precisa girar. A gente não pode mais ficar nesse nível infantil. Ai, sim, tu não sinto. Entende? A gente precisa ir para o próximo nível. Essa chave precisa girar. Entende? Então, eu estou aqui essa noite para empurrar você no próximo nível. Entende? Mas sabe por quê? É para o teu bem. Porque se você ficar parado nesse nível raso, água parada dá bem. A gente precisa se movimentar, dar um passo para frente, ir para o próximo nível, avançar. Porque essa regeneração que nós recebemos no novo nascimento, ela também é progressiva. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós falamos a respeito do novo nascimento. Como é que faz para nascer de novo mesmo? Se arrepender. Maravilha. Só que depois que nasce de novo, começam os conflitos dos dois leões lá. Lembra? Um quer puxar para a carne, outro quer puxar para o espírito. Então, a gente tem que alimentar o leão correto, cortar o leão errado, alimentar as convicções com o senso de responsabilidade. Amém? Assim, a gente está indo no caminho. Maravilha. Vamos ler mais um... Dá para ir mais um pouquinho? Irmão. Dá para ir mais um pouco? Vamos continuar aqui a leitura de Atos para a gente entender mais uma coisa muito importante da nossa caminhada. A gente está aqui em Atos 2, 38. Que a gente leu aqui. No versículo 41, fala que foram batizadas e teve um acréscimo de 3 mil pessoas. E olha o versículo 42. Como vivia a igreja? Esses convertidos todos, que se arrependeram, foram batizados, receberam o Espírito Santo. Como eles viviam? Qual é o estilo de vida deles? Está escrito em Atos 2, 42. Quem pode ler em voz alta aí para mim, por favor? Perseverava a doutrina dos apóstolos, que é na verdade não, que é o artigo de 4 mil pessoas. Maravilha. Então, olha só, gente. A igreja perseverava em 4 coisas. Está escrito aí. Perseverava na? Doutrina dos apóstolos. O que mais? Na? Comunhão. No? E nas? Orações. Então, a igreja perseverava nessas 4 coisas. Eu quero só pegar aqui hoje a doutrina dos apóstolos. Para a gente entender um pouquinho isso aí. Tá? Então, a Bíblia está dizendo que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Amém? Tá. Eu te pergunto, o que é a doutrina dos apóstolos? O que vem na sua... A primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em doutrina dos apóstolos. Primeira coisa que vem na sua cabeça. Mandamentos. O que mais? Obediência. O que mais? Os ensinos de Jesus. O que mais? Batismo do Espírito Santo. O que mais? Gente, olha só. Vamos ler um texto para a gente entender o que é a doutrina dos apóstolos. Efésios 2, 20. Aí, está escrito a resposta. Quem pode ler o voz alto para mim? Por favor. edificado sobre o fundamento dos apóstolos e do apóstolos, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra do lado. A doutrina dos apóstolos é uma pessoa. a doutrina dos apóstolos edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus, a pedra no ar. Ah, Cristo Jesus é o fundamento dos apóstolos, é a doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos é uma pessoa. E, diz que ninguém pode lançar outro fundamento. Em 1 Coríntios 3, 10 e 11, diz que ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, que é Jesus Cristo. Gente, a doutrina dos apóstolos é uma pessoa. Amém? Olha só, nós não estamos seguindo um modelo de igreja. Nós não estamos seguindo um conjunto de regras religiosas. Nós não estamos seguindo uma denominação. Evangelho. Nós estamos seguindo uma pessoa. A igreja, que somos nós, não somos edificados sobre um conjunto de livretos. Somos edificados sobre uma pessoa. Por mais que os livretos ajudam e nós usamos, mas todos nós precisamos ter consciência, convicção de que nós seguimos uma pessoa. Nós não estamos seguindo um modelo de igreja. nós seguimos uma pessoa. Nós estamos seguindo Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso fundamento. Ele é a nossa cabeça. É o nosso mestre. É o nosso pastor. Nós estamos seguindo Ele. A igreja não é edificada sobre a revelação de um profeta famoso. A igreja não é edificada sobre a visão de um pastor conhecido nacionalmente. A igreja é edificada sobre uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo. É só por causa disso que nós estamos aqui. Tem um presbítero em Porto Alegre chamado João Nelson Ponto. Ele escreveu um livro chamado Serviço dos Santos. Conheceu ele? Ele escreveu um livro chamado Serviço dos Santos. Nesse livro Serviço dos Santos ele conta uma história de um fazendeiro que tinha um cachorro e na frente da sua fazenda tinha uma estrada de terra. E aí passou uma lebre correndo. O cachorro viu a lebre e saiu correndo atrás latindo. Aí os outros cachorros das fazendas vizinhas escutaram latindo o primeiro cachorro e foi latindo tudo correndo atrás. Foi aquela cachorraia correndo atrás do primeiro cachorro latindo lá. Só que a lebre é rápida e a estrada é longa. exige perseverança. Foi passando e foi passando e os outros cachorros foram tudo desistindo. E aquele cachorro que tinha visto a lebre foi até o fim e pegou a lebre e trouxe estou infeliz com o seu amor. É igual a moral da história que ele conta. Por que que esse cachorro foi até o fim? Porque ele sabia de quem que ele estava correndo atrás. Por que que os outros cachorros desistiam? Porque eles estavam seguindo o primeiro cachorro latindo. Eles não tiveram uma experiência pessoal como alvo que eles estavam perseguindo. aleluia. Eles não tiveram nem sequer um contato visual com o alvo. Nenhuma experiência eles estavam seguindo um cachorro estava latindo lá na frente. Você entende o que eu estou querendo dizer? Hoje aqui à noite eu só sou um cachorro latindo. Falando para você que tem uma lebre mas se você não cultivar se você não buscar se você não for atrás se você não tiver a sua experiência pessoal com Jesus Cristo você vai desistir dessa coisa. Porque você não sabe se está correndo atrás porque veio um magrelo lá do interior e fala não sei lá eu só sou um cachorro latindo mas eu quero provocar você a você ter a sua experiência com Jesus Cristo ele está vivo ele ressuscitou dentre os mortos ele não está morto você pode pela fé ter acesso a essa comunhão a essa experiência diária com Deus através da oração do jejum da leitura da palavra da adoração de fortalecer as suas convicções essa convicção precisa estar blindada dentro de você nós não seguimos o modelo de igreja nós seguimos uma pessoa essa pessoa morreu por nós na cruz mas ressuscitou e está viva nós temos comunhão intimidade com ele pela fé quando nós lemos a bíblia quando nós oramos quando nós adoramos quando nós jejuamos quando nós nos consagramos nós mantemos cultivamos fortalecemos essa comunhão com ele essa é a doutrina dos apóstolos e com todos nós seguimos Jesus Cristo você está nele e eu os colocamos nele ali dentro dele nós nos encontramos e somos um aí faz sentido ser família ser irmãos uns dos outros porque nós somos irmãos dos outros porque você está em Cristo eu também estou lá dentro dele e ali dentro nós nos encontramos e somos um então ele é o fator de umidade entre nós então o que nos une é muito mais forte do que o que nos separa muito mais poderoso do que o que nos separa as clicas que acontecem nos relacionamentos são fracas em comparação com quem nos une ah mas Márcio aquele irmão ah é difícil irmão eu te dou uma arma poderosa para você conseguir conviver em comunhão com os irmãos chamada pericão e com isso eu termino você já reparou que Jesus categorizou em três o perdão Jesus condicionou o perdão em Mateus 6 ele falou assim ó se você perdoar os homens das suas ofensas Deus vai perdoar as tuas mas se você não perdoar os homens das suas ofensas tampouco Deus vai perdoar as tuas então Jesus condicionou o perdão é uma condição você quer o perdão de Deus sim ou não então perdoa os outros é uma condição porque se você não perdoar os outros Deus não vai te perdoar ô louco Marcio você está pegando o mundo não foi Jesus que disse daí eu já escrevi Mateus 6 se não então ter sim outra coisa foi Jesus que disse fui eu então Jesus condicionou o perdão o que mais Jesus quantificou o perdão quantas vezes setenta vezes sete quanto ele dá isso quatrocentos noventa será tudo mano quatrocentos noventa quatrocentos noventa vezes por dia pra cada um por dia pra cada um viu Rafa então amanhã cantar o galo você já tem quatrocentos e noventa perdão de crédito pra você defender por dia pra cada um mas Márcio ele fez isso pra mim o João fez isso pra mim perdoa não mas ele fez de novo perdoa mas ele fez outra vez perdoa mas olha ele fez de novo perdoa setenta vezes sete Jesus quantificou o perdão ele condicionou o perdão ele quantificou o perdão e ele qualificou o perdão em Mateus 18 se não lembra o versículo 35 qual é a qualidade do perdão ele condicionou quantificou e qualificou qual é a qualidade do perdão que a gente tem que oferecer pras pessoas segundo o versículo de Mateus 18 de todo o coração não é da boca pra fora ou foi mal aí beleza pode criar nós não põe de coração esse negócio aí tem que ser de coração do íntimo tem que ter qualidade esse perdão que você está dando professor ah Márcio não é gostoso em ouvir coisas que nos confrontam desse jeito no sábado eu quero ir pra igreja encontrar um ambiente confortável não ouvir coisas que me confrontem e receber uma palavra de ânimo com boas vibrações porque eu já tenho problemas demais em minha casa e em meu trabalho irmão a falta de amor silencia o desconforto do controle se eu me importo com você eu não vou deixar você caminhar no escuro em direção ao precipício enquanto eu assisto o Netflix e o Bom Chocolate se eu me importo com você eu vou tirar o conflito eu vou falar mano o que você está fazendo repara não é assim eu vou tirar o conflito porque eu me importo agora se eu não te amo eu silencio o desconforto do controle vou tapar minhas costas e aí eu deixo você caminhar nas telas porque eu não me importo mas se eu te amo eu vou chegar e vou falar cara você está olhando o que você está e esse a gente não pode nos proteger desse empurrão para a maturidade entende? não podemos nos proteger desse empurrão para a maturidade porque senão a gente vai ficar sentado na nossa zona de conforto não vai sair da minha então assim sabe o que eu tenho pensado nesses dias? que nós precisamos de empregadores de pastores de desigualdores que nos façam nos sentir não acusados mas desconfortáveis com as nossas fraquezas porque senão nós vamos criar um afeto romântico cercados de pessoas que nos façam nos sentir desconfortáveis com as nossas fraquezas não acusados desconfortáveis com as nossas fraquezas porque senão a gente nunca vai sair do lugar quem se importa? quem vai demonstrar amor e chegar em você e falar assim cara, o que você está fazendo? para, não é assim não está bom não está legal não está agradando a Deus não está legal quem vai fazer isso? nós precisamos de pessoas que falem a verdade para nós olha, isso não está bem precisa ajustar você pode melhorar nós precisamos de pessoas que nos empurrem a maturidade para longe dessa zona de conforto senão a gente vai morrer aqui água parada está dentro a gente tem que movimentar tem que ir para frente para o próximo nível quem vai nos amar a ponto de gerar um conflito entre nós para nos empurrar para o próximo nível? quem? nós precisamos de pessoas assim porque a falta de amor silencia o desconforto do conforto agora se eu te amo se eu me importo com você eu vou gerar um conflito enquanto tem conflitos tem pessoas que se importam vai falar para o Lutero que a reforma foi falta de amor cara você imagina o que o Lutero fez? foi conflito foi guerra foi luta foi desconfortável foi desagradável porque ele estava corrigindo ele estava combatendo os erros mas vai falar para o Lutero isso é falta de amor não pelo contrário o contrário de amor é indiferença se eu não te amo eu sou indiferente a você pode caminhar nas trevas pelo menos eu tenho uma paçoquinha aí no Netflix eu estou bem estou vendo você caminhar nas trevas mas eu não me importo agora se eu me importo se eu amo eu não vou ficar aqui assistindo o meu Netflix e comer uma chocolate eu vou lá e falar cara que é isso para não não é assim não está bem precisa melhorar vamos quem vai quem vai fazer isso com a gente você entende? então nós precisamos estar cercados de pessoas que nos empurram com a maturidade que se importa que ama de verdade enquanto tem conflito enquanto tem pessoas que se importam tem conflito amém irmãos? sim